Queria, nesse dia do Pescador, dia 29, dia de São Pedro, deixar um grande abraço a todos os pescadores e pescadoras aqui do nosso estado. Precisamos valorizar mais esses profissionais e no nosso governo. Nós queremos dar garantias para poder aumentar essa produção de pescado e também podemos oferecer à população esse alimento tão importante que é o peixe. Portanto, um grande abraço. Saúde para todos e todas.